Olha só, pessoal, depois que eu ganhei, depois que eu ganhei, não, que eu comprei esse bebezinho, a casa não fica mais limpa, não fica mais organizada. Morde tudo, acaba com tudo, é difícil. Traz meu chinelo aqui, Sky. Essa é a realidade de quem quer ter um Shih Tzu. O Shih Tzu é muito bagunceiro. Olha lá. Não aguenta nem carregar. Você não vai ter mais chinelo. Tudo vai destruir. Come de tudo que vê. Olha como ela faz. É o amor da vida da casa da gente. Mas, essa é a realidade aí, ó. Fica com essa coceira, só que é tudo limpinha, não tem uma pulga. Todos esses bichinhos costumam se coçar mesmo. É muito complicado. Muito complicado.